Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim, não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Se eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais 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 O original O original